Lendário Super Saiyajin é um ser que aparece a cada mil anos e se manifesta após o Saiyajin de coração puro ficar muito furioso por determinado motivo ou razão. Ah, e também ele é conhecido por ser o cara que assombrou as noites de sono do Imperador Frieza a ponto de fazer ele destruir o planeta Vegeta. Tudo isso porque o Frieza ainda nem conhecia o homem, mas com o passar dos anos, a partir da saga Frieza, começou a aparecer os Super Saiyajins de Dragon Ball, com Goku, Tranks, Vegeta, Gohan e agora em Dragon Ball Super com o Broly. Mas afinal galera, quem é o lendário Super Saiyajin? É o Goku? É o Tranks? É o Vegeta? É o Gohan? É o Broly? Bom, é isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral. E não esquece de se inscrever no canal e também de ativar as notificações para não perder vídeos como esse aqui, notícias, análises e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Agora chega de enrolação e vambora para o vídeo. Bom galera, sem dúvidas nenhuma, o Super Saiyajin, o lendário Super Saiyajin, é a transformação mais bombástica da história dos animes. Por que eu estou falando isso? Porque a partir dessa transformação em Dragon Ball Z, que foi o concurso que ele formou a Super Saiyajin contra o Freeza, foi literalmente impactante para todo mundo que assistiu na época e também que leu no mangá também, é claro. Porque era a primeira vez, era uma inovação que acontecia no mundo dos animes. E também do mangá, é claro. Eu mesmo me perguntava quando eu via a capa de revistas e capa de jogos de games, na época era o PlayStation 1, eu via um cara loiro nos olhos verdes, eu perguntava, quem é esse cara, quem é esse personagem que vai aparecer ainda em Dragon Ball Z? Acabou que no final, era o próprio Goku transformado em Super Saiyajin. E o Super Saiyajin, ele foi citado pela primeira vez na obra, num diálogo entre Nappa e Vegeta, quando eles também apareceram pela primeira vez em Dragon Ball Z. E o assunto surgiu justamente quando eles falavam sobre Gohan, que tinha ultrapassado 2.000 de poder com apenas 4 anos de idade. Foi quando também, ele citado pela primeira vez, que a reprodução com os Terrakis poderia gerar Super Saiyajins. Então por esse diálogo você percebe que esse papo de Super Saiyajin, que estava nos planos do Akira, desde o início da saga dos Saiyajins. Então foi uma coisa planejada, foi uma coisa que ele planejou até que chegasse naquele clima, sei lá, da saga Freeza. E falando em saga Freeza, ele passou, né, essa lenda do Super Saiyajin, passou a ser reforçada com o próprio Vegeta, lá na saga Freeza, após ele ver, né, presenciar ali o Goku chegando com todo aquele poder, e dando uns colachos nas forças especiais Ginyu. E o fato curioso, é que toda vez que o Vegeta pensava ou falava, né, sobre esse Super Saiyajin, a imagem que ia aparecer presente no flashback, lá no anime, era de um Osaru dourado, né, muito parecido com aquele Osaru que apareceu lá com o Baby, por exemplo, que apareceu lá em Dragon Ball GT, e era muito, assim, era muito divertido, porque a gente ficava ao mesmo tempo curioso pra saber como seria a aparência do lendário Super Saiyajin. E o Vegeta, quando ele citava essa lenda, ele sempre falava que ele aparecia o Super Saiyajin, o lendário, né, surgia a cada mil anos. Mas o detalhe é que pra ele se manifestar, teria que ser através, só podia ser através do Saiyajin calmo e de coração puro. E é claro, o detalhe que é a cereja do bolo, que é ele ficar muito, mas muito furioso, por um determinado motivo ou razão, como a morte, por exemplo, de um ente querido. É claro também que depois, com o passar do tempo, as coisas foram modificando, e a origem do Super Saiyajin também foi jogada por rala abaixo, porque inventaram esse papo de... o Akira, o Toriyama, né, mudaram esse papo de células S, que pro Saiyajin se transformar em Super Saiyajin, teria que ter um alto índice de células S, e também depois lá com o Dragon Ball Super, ficam concentrando aqui nas costas, enfim, bastantes coisas que foram modificadas com o tempo, e eu tenho que confessar aqui, que eu também não curti muito essa parada. Era ficar furioso e pronto, acabou, não precisava ficar explicando coisas que não tem que ser explicada. Na verdade, que já foram explicadas no anime, no mangá, com o Saiyajin ficando furioso. Pra mim, essa foi a explicação mais simples, e é que mais se encaixava com tudo que já tinha sido dito na obra. Mas vamos ao que interessa, o real assunto, o real motivo, de estar fazendo esse vídeo aqui. Bom, galera, se a gente for seguir esses parâmetros antigos lá de Dragon Ball Z, a gente já pode eliminar aqui o Vegeta, porque, literalmente, ele não é um Saiyajin calmo, nem de coração puro. Pelo menos não na época que ele se transformou em Super Saiyajin pela primeira vez. Então isso nos deixa apenas com Goku, Trunks, Gohan e o Broly agora, né, que se transformou em Super Saiyajin agora em Dragon Ball Super. Porque, na minha opinião, todas essas 4 Saiyajins que eu citei e acabei de citar aqui agora, eles se encaixam perfeitamente com essa história da lenda do lendário Super Saiyajin. Por quê? Porque são calmos, o Goku, o Trunks, o Gohan e o Broly também, e que ficaram nervosos por um determinado motivo ou razão, e acabaram que se transformaram em Super Saiyajin. É claro que o Gohan foi meio fabricado, porque ele se transformou em Super Saiyajin, treinando com o Goku na Sala do Tempo, mas não deixou de ser porque ficou nervoso, porque ficou furioso. Até porque o Gohan também, né, ele é a fúria em pessoa, né, porque você sabe que o Gohan poderia manifestar através da fúria. Então isso combinou perfeitamente com o personagem. Mas, galera, a gente também deve levar em consideração que se Dragon Ball Z acabasse na Saga Frieza, e pra mim, ele iria acabar na Saga Frieza, tinha tudo pra acabar lá na Saga Frieza, o lendário Super Saiyajin seria apenas quem? Seria apenas o Goku, né, que foi tudo, o cenário, a premissa, foi tudo para o Goku. Porque um Saiyajin calmo, de coração puro que tinha na época, que tava mais próximo de se transformar, era o Goku. E, assim, logo no segundo eu colocaria o Gohan, mas o Gohan não era o protagonista naquela época. Então tudo indicava, tudo apontava pra que o Goku se transformasse no lendário Super Saiyajin. É claro que todo esse papo de que Dragon Ball Z terminaria na Saga Frieza, é puro achismo e teoria dos fãs. Mas, galera, se você prestar bem atenção, lá no finalzinho da Saga Frieza, você vê que as coisas não se encaixam, de um episódio pro outro, acaba que eles modificam algumas coisas, alguns acontecimentos, que faz com que eles causassem um reboot, né, um retcon de um episódio para o outro. Então, na minha opinião, tudo o que aconteceu depois da Saga Frieza, todos os Super Saiyajins, com Gohan, Vegeta e o próprio Trunks, se transformando em Super Saiyajin, não passou de extensão daquilo que já tinha acontecido com o Goku. Então, o Goku, pra mim, continuaria ali, sendo o lendário Super Saiyajin. Mas, com o passar dos anos, em 2018, pra ser mais preciso, foi lançado o filme Dragon Ball Super Broly. E nele, é claro, foi a introdução do personagem Broly, de vez, para o cano de Dragon Ball. E por que eu tô falando isso? Porque, pra mim, até o lançamento desse filme aí, até o Broly entrar de vez pro cano, pra mim, o Super Saiyajin, o lendário Super Saiyajin, era o Goku, porque se encaixava perfeitamente com os critérios, que eram precisos, pra ser chamado de lendário Super Saiyajin. Mas, com a aparição do Broly, pra mim, isso mudou, galera. Porque é o seguinte, o Broly também é um Saiyajin calmo, de coração puro, e que se transformou o Super Saiyajin, através de uma morte do ente querido, que foi o seu pai Paragus. Beleza, todos se transformaram, basicamente, a partir da sua fúria. Mas só o Goku e o Trunks, antes, haviam se transformado em Super Saiyajin, pela morte do ente querido. Goku com o Kuririn, o Trunks com o Gohan, e o Broly com o seu pai Paragus. Mas, na minha opinião, o que destaca o Broly, do Goku e do Trunks, é justamente, o poder que ele alcança, né, depois que ele se transforma, em Super Saiyajin. E também, o como ele se comporta, né, depois que ele se transformou, em Super Saiyajin. E você percebe, no comportamento do Broly, que ele encaixa perfeitamente, né, mais do que perfeitamente, com o Saiyajin da lenda. Porque, galera, pensa só comigo, como é que um ser transformado, em Super Saiyajin, vai dar um pau no Goku, e no Vegeta, transformados em Super Saiyajin Blue, e de quebra, também dá um pau, no Golden Frieza, se não é o lendário Super Saiyajin? Pra mim, não tem como. Não tem como o Broly, não ser, o lendário Super Saiyajin, da lenda que o Vegeta falou lá, no início de Dragon Ball Z, na saga dos Saiyajins. É claro que também tem aquele, que participou lá do Torreiro do Poder, e deu bastante trabalho, pra galera lá no Torreiro do Poder. Mas, galera, ela pertence ao Universo 6, ela é de outro universo, paralelo ao Universo 7. Então, ela é a lendária Super Saiyajin, daquele universo, não do Universo 7. O Universo 7, pra mim, é o Broly. Beleza? Mas é claro que essa é só, a minha opinião. Agora, eu queria saber de vocês, o que vocês acham, quem vocês acham, que é o lendário Super Saiyajin da lenda? Deixa aqui embaixo nos comentários, a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês, o Kamehameha!